Olá pessoal, somos a draw de Paris ezymos bar trazendo uma prévenção sobre o SIDA porque o estado do francês não é capaz de informar. Não, não, mas por que vencem a autorização? Não, não, eu não gosto de ver harus se você cuidar e se você quer. Eu vou conversar agora com o Nahuel Pérez-Biscaillart, que é o protagonista, um dos protagonistas, de 120 batimentos por minuto, é um representante oficial da França na disputa com uma indicação ao Oscar 2018. Naoel, como o 120 minutos é um filme muito coletivo, tem muitos atores, tem várias histórias ali que transcorrem, porém a cara do filme, o que está estampado no cartaz, é tu. Como é que é ser a face dos 120 batimentos por minuto? Não o vejo tanto como que seja a cara, acho que é uma emoção a foto dessa, e representa muitas mais coisas que a cara do actor que encarna o personagem. É essa força efervescente de ganas de viver, de urgência por sobreviver, para poder seguir festejando, para poder seguir tenendo sexo. Uma jovem que estava antes da epidemia, vivendo todo tipo de possibilidades, com proyecciones a futuro, e que quando cae essa epidemia, em cima, todos se tornam negros, e quase como que voltam ao clóset, não? Então, essa foto representa um pouco isso, como essa energia e essas ganas de sobreviver. Como é que foi criar um personagem tão inquieto, tão em ebulição sempre? E foi muito interessante porque é um personagem que está justamente nesta contradicção, nesta tensão entre a vida e a morte. É um personagem que a doença a quem a doença lhe golpea mais duro do que o resto. Mas, de maneira surpreendente, é o personagem que mais vivo está, de alguma maneira, no início da película, não? Então, foi muito interessante o processo, ou seja, foi um grande, foi uma trayectoria, foi um grande recorrido o que o personagem recorre na película, não? E o rodagem, ao ter feito de maneira cronológica, também me permitiu como recorrer isso de maneira bastante fácil e orgânica. Ah, tu desenvolves uma parceria muito forte com o Arnaud, isso? Arnaud e Arnaud? Arnaud Valois, isso, Arnaud Valois. Fala um pouco sobre essa parceria de vocês, vocês têm cenas muito íntimas, né? De muita entrega, como é que foi desenvolver isso? Vocês já se conheciam, já eram amigos, como é que foi? Não, em absoluto, porque eu não vivo em França, não tenho uma vida muito desenvolvida em França, em París. Tudo foi em processo de casting, de audição, que começamos a conhecermos com os outros candidatos. E Arnaud foi uma das primeiras pessoas que conheci e com quem fizemos várias sessões de trabalho. E o interessante foi que durante todo esse processo de casting nunca sentimos que estávamos apenas sendo juzgados, mas que estávamos realmente trabalhando para poder ver se havia algo, alguma química, ou algo que não se pode explicar, que ocorre ou não ocorre. Estávamos vendo se isso podia produzir. Como é que a França recebeu os 120 minutos? O filme é muito forte, né? Sim. Em algumas posições, quando o filme foi exibido por lá, como é que foi? Bom, a primeira vez que o mostramos com o público no Festival de Cannes, e foi abrumador. Não há palavras para dizer. O filme foi um estouro em Cannes, né? Ele ganhou o grande prêmio do júri, o prêmio da crítica, né? Ganhou vários prêmios. Sim, três, quatro prêmios. E foi abrumador, ou seja, foi 2 mil pessoas aplaudindo, chorando, 20 minutos, bom, foi muito intenso. Como se a gente que estivesse vendo a película, teria necessitado ver essa película por muito tempo. Essa história, essa parte da história tão tabu, tão tapada, tão esquecida. E também uma associação, Act Up, que continua existindo hoje em dia também, que naquela época era tildada de radical, de muito punk, né? E ver também como essa associação funcionava no interior dela mesma, acho que isso a gente fez aceder e poder entender o dolor íntimo dessa gente, né? E admirar a capacidade transformadora dessa gente de poder convertir justamente um dolor e uma condena à morte em uma força de vida e em umas ganas de lutar por sobrevivir, que isso, eu acho, atravessa a todos. Se tiver relação com o HIV, SIDA, seja da comunidade LGBT, não importa. Eu vou resumir a situação. Melton Pham decidiu fazer uma doença de tratamento para fazer a nova molécula. E, naquela época, a gente vai aumentar a pressão e a gente vai conseguir, de toda forma, os medicamentos para as pessoas que não precisam. E mesmo sendo um filme de posições tão fortes, né, que aparentemente não faz concessões, é um filme que tem um discurso muito necessário, como tu falaste, acabou tendo esse acolhimento e sendo escolhido para representar a França no Oscar. E muitos já apostam como um dos candidatos já certos nessa disputa. A ver, como todos os prêmios e todas as vitrinas que o mundo oferece, tem que ser sincero, que são o Festival de Cannes, os Oscars, etc., são os lugares em que qualquer película que este nominada ou que obtenha um prêmio, provavelmente tenha uma vida mais larga. Então, bem, mais que como um objetivo, eu acho que o vivimos como uma espécie de trampolim a outra coisa. Muito bem, Noel. Muito obrigado por nossa conversa. Rejoinem-nos!